Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindo de volta a mais um episódio aqui da nossa maravilhosa campanha de Europa Universalis 4, jogando com o Navarro, bora pro Jogatina. Galera, eu vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, de volta, se não ficar podendo de todo o conteúdo, lembrando que é muito importante que você faça isso, afinal de contas, essa série aqui, ela depende do seu respaldo, quanto mais respaldo positivo você der, mais a gente continua com ela, certo? E eu vou te convidar também a dar uma olhadinha nesse site aqui, cara, esse site aqui é o meu site de programação, lá você vai encontrar o meu canal de programação, o TikTok, o Instagram, enfim, tudo sobre conteúdo de programação. E nesse site aqui, pessoal, o meu curso, tá? O meu curso para se tornar programador, ele tá disponível lá. Nesse momento ele tá com as vagas fechadas, tá? Com as matrículas fechadas, mas você pode se inscrever na lista de espera pra se tornar meu aluno e vai ser muito legal poder ser o seu mentor nessa trajetória de te levar do zero até se tornar um programador profissional, tá certo? Beleza, galera, vamos lá, vamos continuar aqui. No último episódio, nós travamos uma guerra aqui contra o Marrocos, né? Nós pegamos a capital aqui do Marrocos agora. Vencer o Marrocos aqui não vai ser exatamente a coisa mais fácil do universo, tá? É importante ter isso em mente. Cara, deixa eu trazer você pra cá, que eu quero tirar esse cara daqui. Ok. Quero muito tirar esse cara daqui, na real. Já posso tirar. Vou lá pra cá. Vamos tirar ele daqui e vamos começar a fazer siege na... Eu quero tirar a Tunísia da guerra, né? Remover a Tunísia da guerra o mais rápido possível. Ok. A gente acabou travando uma batalha aqui. Eu não tinha reparado. A quantidade de navios que a gente já pegou, né? Meu Deus. Vou tirar esses galeões de combate aqui. Os caras... Esses caras, vocês podem vir pra cá. Vão ser meus navios de comércio. E esse cara aqui, ele vai vir pra cá. Acho que eu já estou no meu limite naval, inclusive, né? Provavelmente. Não, ainda não. Eu posso capturar mais navios, hein? Tá ok. Vários barcos capturados. Vários outros navios capturados. Eu não acho isso ruim, né? Vou bloquear essa região aqui. Na real, eu preciso bloquear essa região aqui. Pra fazer siege aqui mais rápido. Então, essa siege aqui vai demorar demais. Agora sim. Legal. Eu tenho muito exército aqui, né? O cara aqui tem quanto de siege, um. E você? Um também. Vou pegar você. Vou tirar esse detete. Deixa eu movimentar você um pouquinho. Na real, vem pra cá. Cuidado daquele cara... Daquele exército ali. Você chega lá no dia 12. E você no dia 10. Então, você vai esperar um, dois, ok? E agora, todos os dois chegam no dia 12 e 12, ok? Seria interessante eu esperar mais um dia, inclusive, com você. Mas acho que assim já tá ok. Deixa eu ver aqui. A gente pode pegar algumas coisas. Eu poderia pegar a Kony Development Boost. Vai ser interessante a gente pegar a Raidu aí. 70 do Quattos por 50 pontos diplomáticos. Ou 70 do Quattos e ele ganhar aquelas coisas. Vamos ganhar 70 do Quattos. Why not, certo? Posso ter problemas aqui, né? Oh, crap. Velho, é muita coisa. Pera aí. Deixa eu te consolidar de você. Deixa eu te consolidar de você. Dessa maneira, eu movi esse cara dali, né? Vou voltar pra cá. Importante defender isso aqui um pouco. Pra vir pra cá mesmo. Deixa eu ver. Não, não vem. Ok. Não preciso que essa Cid aqui termine, por favor. Desculpa. Vou pegar mais um mercenário. Pode ser você. Será que eu sou o Man? Tudo bem. Aquele cara ali tem dois de Cid. A gente tá usando ele. Então, tá tudo bem. Deixa eu passar isso aqui pra Catalonia rapidão. Beleza. Vou vir pra cá agora. Velho. What the hell, né? Tá, já me arrependi. Você vai pra lá. Não precisava de mais soldados com o Cé. Tá. Eu vim pra cá. Já correu. Tá ótimo. 16, 16, 17. Esse cara aqui chega no dia 17. Todo chegou no dia 24. Agora tá ok. Enquanto isso, aquele cara tá indo pra lá. Você vem a bloquear a capital deles aqui agora. Perfeito. Poderia deletar esses navios. Depois a gente faz isso. Se você continuar fazendo isso, vai ficar mais fácil minha vida. Até prefiro que você continue fazendo isso, tá? Se você quiser continuar fazendo isso, eu não vou me opor. Tá. Brandeburgo pode ser o meu próximo aliado. Interessante. Vamos dar Improvilations aí. Então, você tá indo aonde? Pra festa. Um. 11, 11 e 12. Se eu voltar e ir com todo mundo. Todo mundo chega no dia 13, ok? Puxa com solidez aqui. Puxa com solidez. Puxa com solidez, ok? Mais uma batalha aqui, vamos ver. Agora é 14, né? Provavelmente vai dar tempo desse cara reforçar. Só que a gente vai fazer um belo estrago até ele reforçar, tá? Até ele reforçar, a gente faz um belo estrago. Talvez até ter Stack Wipe. Meu Deus, eu devo ter rolado muito bem. E o que dia? 21. Esse cara aqui tomou Stack Wipe. Por que não? Não acredito, velho. Que sorte. Ele desistiu. Não foi Stack Wipe, mas... Por muita sorte. Muita sorte, velho, cara. Essa guerra aqui a gente sabia que ia ser complicada. Ia demorar um pouco aqui. Beleza. Então, repara. A gente já tem todo o acesso nesses lugares aqui, né? Que é maravilhoso. Eu consigo... Até onde eu consigo? Eu queria ver meu colonial range. Deixa eu olhar aqui rapidão, galera. Só um segundo. Tá, pessoal? Em teoria, eu consigo acessar, tá? Toda essa zona aqui, ó. Olha que maravilha. É muito bom, tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos começar a colonizar de fato. E, de fato, eu vou colocar essa aqui. Eu não quero ter que vir aqui e cuidar dessas coisas, tá? A gente vai começar a colonizar aqui. Bota help. Eu não consigo. Ela tá zoando, velho. Por um pouquinho. Porra. Isso aqui da colonial range? Não, da trade range. Pera. Nível ruim. Então, eu preciso de mais dois níveis tecnológicos diplomáticos. Tá zoando. Aqui eu já consigo, né? Ou não? Quatrocentos e pouco. Aqui eu consigo. Pronto. Nesse lugar aqui. Vamo. Não é o ideal. Aqui eu consigo. Aqui eu consigo. Esse cara vai trocar de lugar enquanto eu estiver colonizando aqui. Espero que não. Vou mandar você. Manda colonizadores pra lá. Marroca, Catalan, Aragonese, Andalúcia. Minority. A galera pra expulsar pra cá. Quanto mais minoria, mais Settle Improvement. Isso aqui é bem interessante. Vamos mandar colonizadores pra cá. Vamos mandar colonista normal. A gente chegar lá em 159 dias. É isso. Vamos colonizar aqui lá mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pra cá. De novo. Tem personários disponíveis. Deixa assim porque eu não quero perder a batalha. Novamente detonados. Quanto isso a gente tá tentando fazer essa Sage mais demorada do universo aqui. Finalmente essa Sage foi embora. Vamos trocar isso aqui pra Catalonia. Isso aqui é coisa. Quanto exército eu tenho aqui? Três, seis, cinco. Dá pra gente fazer isso aqui e vir pra cá. Dá sim. Tranquilamente. Agora que a moral desse cara tá baixa. A gente tá bem tranquilo. Colamos um zero, né? Um belíssimo zero. É que a gente é outro zero. Simplesmente porque sim, né? Imagina se a gente enrola alguma coisa, cara. Imagina se a gente enrola alguma coisa. Só imagina. Se em algum momento da vida a gente enrolasse alguma coisa. Esse lugar aqui tá bloqueado, certo? Yep, tá bloqueado. Tá ótimo. Tá vindo pra cá? Corre essa. O que você tá fazendo? Um de estabilidade ou um de estabilidade? Me parece que perder um de estabilidade é melhor, né? Deixa eu voltar ali pra eu pegar aqueles caras. Estão tranquilo enquanto isso. Aqui tem mais um carro aqui? É isso mesmo? Não sei se vocês estão parados por algum motivo. Continuar explorando. Costa da América. Isto, sei lá. Aqui tem meus navios principais. Meu Deus, tá todo mundo machucado. Vamos pra cá, então. Pronto. Não quero perder esses navios de transporte. Então, por garantia. O cara já senta, hein? Mas é importante a gente manter esses navios aqui. Porque eu quero continuar bloqueando esse lugar. Já aconteceu? Quero eu que essa batalha aconteça? Na real, eu quero. Você vem pra cá. Beleza. Esse cara pode... Eu encolhi aquilo ali. Você pode vir pra capital deles aqui. Eles mudaram a capital? Antigamente a capital era aqui. Se eu pegar você. Os dois chegam no dia... 17, outro 18. Espera um pouquinho. 19, 20 e 18. Sai no dia 30. Você chega muito cedo. Agora todo mundo chega junto, certo? Agora tá todo mundo junto. Legal, então. Isso aqui aconteceu. Eu posso finalizar essa guerra aqui, né? Deixa eu pensar no que eu vou fazer aqui, galera. Só um segundo. Na real, acho que isso aqui não tem muito segredo, não. Esse aqui é o tratado, tá? Só que eu preciso de um cara, né? Deixa eu retornar esse cara da própria Tunisia aqui, rapidão. E agora deixa eu fazer esse tratado. Ops. Vamos fazer esse tratado de paz aqui. Ótimo. Sarbento mesmo. Thank you. Vamos lá. Esse cara pode vir pra cá. Tá certo? Tá quieto aqui, porque aqui tem navios. Vocês. Deixa eu juntar. Vamos pra cá. Você vem pra cá. Perfeito. Essa galera aqui pode vir pra cá. Os navios de transporte. E aqui tem... Você que também vai vir pra cá. Tá ótimo. Se reunir ali. Os caras aqui não tem canhões com eles, né? Não tem, de fato. Não tem. Vou começar a fazer siges aqui. Na real, inclusive... Vou colocar todos esses caras aqui em siges modo. Podia fazer siges, galera. Economizar manpower trazendo esse cara pra cá. Perfeito. E tá ótimo, né? Poderia pegar Global Settler. Eu gosto da ideia de pegar Global Settler. Vamos pegar. Global Settler é muito bom. Então, tudo bem a gente pegar. Ok. Aqui a gente vai juntar. Meu Deus aqui. Tranquilhando. Cadê o outro? O que tá separado? Você é um barco comum. E aqui... Tem uma galera que por algum motivo eu não consigo juntar. Tudo bem. Entendi. Na real, não entendi não. Mas tudo bem. Mas pode vir pra cá, ok? Que tá ok agora. Certo? Tô acima do meu limite naval. Tem que ver que pareça não. Ok. Seria maravilhoso que esse cara... É, não tá ele já. Porque eu tenho companhias mercenárias. Vou começar a fazer a sede aqui. E deixa esses caras fazerem a sede que eles precisam. É o melhor que você ficasse aqui. Essa sede que aconteceu. Você fica com quem? Você volta. Quero ver se ele vai vir e desfazer essa sede aqui. Batalha naval gigantesca acontecendo aqui no entogado. Você vai sentar aí na sua capital e vai ficar, é? Deixa ele ir pra lá. Ok. Foi. Vamos sentar aqui na capital dele agora. Vou colocar um regimento aqui. Você pode continuar explorando tranquilamente a costa oeste-áfrica do Caribe-NC. Atendição ultimédica, sim. Caribe-NC, bota a réu. Ah, esse lugar aqui. Ultimédica, sim. Tudo certo. A gente já começou a fazer aqui, tá vendo? É bem importante. Vamos começar a pensar em embarcar soldados. Levar pra lá, enfim. Daquela trinqueira, só que antes disso, eu gostaria de começar a justificar a guerra nesse cara aqui. Vai, network. É, tá subindo até relativamente rápido. A gente já tá em 99. Em janeiro de 99. Preciso finalizar essa guerra aqui. Rapidão. Tem uns sete barcos. É interessante ter mais um. Mais um cobre. Só pra garantir, é isso mesmo. Eu não tenho mais. Eu não acho que eu vá aguentar, galera, segurar esse monte de navio. Tô com um navio a mais aqui. Eu sinceramente acho que estou. Provavelmente a gente não vai tancar isso aí, não. Eu provavelmente quero essa província aqui também. Vou esperar um pouquinho. Eu realmente preciso pegar a capital deles. Sem a capital, a gente não consegue fazer as exigências. Que eu planejei de fazer. Ah não, já tá com 99%, cara. Ó, tô zoando. Tá, então vamos lá. É o seguinte. Vamos ver se a gente consegue. Eu quero isso aqui. Isso aqui também vai vir pra mim. Isso aqui. Aragão poderia ser dono disso aqui, né? Na real. Não. Talvez eu passe isso aqui pra Aragão, mas eu poderia pegar isso aqui assim. Só isso aqui já tá ótimo, né? Daí eu posso pegar essa e essa província. Isso aqui tá bem ok. Grana. Vai dar uma bela grana aqui. E more reparations. Eu gosto desse tratado, na real. Ah, faltou sal. Faltou essa província. Ok. Legal. E o que que acontece, galera? Eu posso passar essa província e essa pra Aragão. Tudo bem? Vamos passar essas duas pra Aragão e ele se vira. E essa província aqui, eu transformo ela, cara. Talvez pegar isso aqui pra não ter que lidar com esse forte aqui de novo seria maravilhoso, né? Deixa eu pensar um pouquinho. Só um segundo, pessoal. Galera, eu já sei mais ou menos o que eu vou fazer aqui. Só que eu vou mostrar pra vocês no próximo episódio, tá bom? Mas pra vocês terem vocês comigo, aquele abraço da Aragão e até a próxima. Tchau, tchau.